A partir de agora, surta, surta, porque aturar não tem como Só tomando de pirona, caralho Vai piranha, cai, rebolando vai Trava seu legal, você bem se joga Taca a boceta, não fica no pai Vai piranha, cai, rebolando vai Trava seu legal, você bem se joga Taca a boceta, não fica no pai Vai piranha, cai Vai piranha, cai, rebolando vai Vai piranha, cai, rebolando vai Trava seu legal, você bem se joga Taca a boceta, não fica no pai Vai ser, vai ser, vai solta, que cara não pra frente, se olhando pra trás Vai piranha, cai, rebolando vai Trava seu legal, você bem se joga Taca a boceta, não fica no pai Vai balançar em bum Vai bate, bate o bum bum Ó meninas Especialmente pra todas menina WM que vai mandando pra tua Especialmente pra todas menina WM que vai mandando pra tua Paralisa, deslize no chão Bate o bum bum Vai bate, bate o bum bum Bate, 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 bate o bum bum Bate, 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 bate o bum bum Ô DJ Renan, MCC Trava seu legal, você bem se joga Taca a boceta, não fica no pai Vai piranha, cai, rebolando vai Trava seu legal, você bem se joga Taca a boceta, não fica no pai Vai piranha, cai Vai piranha, vai piranha, cai Revolando vai Vai piranha, cai Revolando vai Trava seu legal, você bem se joga Taca a boceta, não fica no pai Vai ser, vai ser, vai solta Que cara não pra frente, se olhando pra trás Vai piranha, vai Vai piranha, cai Revolando vai Trava seu legal, você bem se joga Taca a boceta, não fica no pai Vai balançar em Bum Vai Vai Bate, bate o bum bum Ô meninas Especialmente pra todas as meninas WM que vai mandando pra tua Especialmente pra todas as meninas WM que vai mandando pra tua Paralisa Deslize no chão Bate o bum bum Vai Bate 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 Atenado!